E aí Bora, 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 bora Cadê a arma? Cadê a droga? Tu responde o que? Bora, bora Tem uma droga não, senhor, não anda armado não, senhor Não responde nada também não, senhor Tem nada não, senhor Bora, meu irmão, olha pra parede Isso, bora na cabeça Toma a bomba daqui Epa, que é isso aqui? As balinhas, né É a esqui, senhor, é a esqui Já foi preso? Só agora No lockdown, como é que ficou o presidente de casa Engraçadinho, né, mas tu E uma mal usada na tua cara, vagabundo Mano, cadê essa, mano? Não precisava disso não, mano Tu me chamou de crê, vagabundo Senhor, 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 senhor Senhor, 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 senhor Cadê o documento? Cadê o documento? Vem aqui Central Sargento Pereira Vem aí pra mim, ó Francisco Michael Presley E aí, central Nada consta, senhor Nada consta Nada consta Tem certeza Vem aí pra mim de novo aí Francisco Michael M-A-Y-C-O-U Presley E-R-E-S-L-Y Pessoal, a genitora Francisco Firmina da Silva Vem pra mim aí Genitora Francisco Firmina da Silva Michael Presley, nada consta Ok, senhor, ok Cadê o celular? Tá aqui, senhor Cadê a senha? Bota a senha aqui Bota a senha Bota a senha Certo Tu é envolvido? Só com as gatas, ó Tu é gaiatinho, né? Tu é gaiatinho, né? Tu é gaiatinho, né? Grupozinho de sacanagem, né? Vagabundo Nudizinho, né? Que é essa daqui É minha namorada, senhor Bem gostosinha, viu? Vai, não tem nada aqui não Vai, vai, vai Vai Vaza, vaza É pra andar com documento, viu? Do celular Se eu te pegar aqui de novo, viu? Bicho, vai pegar pro teu lado, viu? Eu moro aqui, senhor Boa noite, senhor O senhor poderia, por gentileza Desembarcar do veículo E colocar as mãos na cabeça Vamos fazer uma abordagenzinha aqui de rotina Que a gente sempre faz E nosso trabalho, né? A gente tem que trabalhar Se o senhor puder colaborar aí Aí você tá de sacanagem comigo, né? Tô dançando axé Bão na cabeça e rala Bão na cabeça Bão na cabeça e rala Bão na cabeça É, senhor É porque É de rotina mesmo Eu sou trabalhador, né? Me entenda, senhor Macho Tu sabe com quem tu tá falando, Zé Doidinho Tu sabe pelo menos quem é meu pai Meu pai é dono de metade de Fortaleza A outra metade é do sócio dele Cometa o nome, hein, soldado Se identifique Se identifique, soldado É Sargento Pereira, senhor Ô, pai Tem um novatinho aqui Um soldadozinho aqui Um policialzinho aqui Novatinho aqui Querendo mostrar serviço aqui Tá aqui embaçando a minha vida, ó Eu quero ver esse cara ser a farda Próximo expediente Não precisa tu vir não Tu vai perder a farda Viu? Pensando que tu tá falando com quem? Viu, pai? Fazer os teus contatos Fala com ele Fala lá com aquele juiz Que o senhor conhece Que é seu amigo Pois é O tio Luiz Vai tomar uma todo final de semana Lá no sítio Pronto Fala com ele Viu com o tio Luiz Bicho otário Que é isso, senhor Não me entenda mal, senhor Eu preciso do meu emprego Inclusive Eu vou só fazer uma abordagemzinha aqui no carro Porque eu tô filmando Preciso fazer aqui no meu serviço Só uma abordagemzinha Ei, mas tu tem mandato Pra mexer no meu carro Que é isso, senhor? Que é isso aqui? Um pózinho, senhor É meu pó Deixa aí Tu pensa que não conhece meus direitos não, é, mano? Quer que eu ligue com uma advogada aqui? Pera aí Não que é isso, senhor Isso é só um pózinho Besteirinha Que é isso, senhor É só besteirinha Precisa disso, não, senhor Siga A sua viagem em paz, certo? E se o senhor quiser A gente pode ir escoltando o senhor Até a sua casa Porque a gente entende Que a cidade tá muito perigosa O senhor precisa de uma segurança especial Vai perder a farda Deixar de ser otário Dá a próxima vez do respeito às caras, viu? Tchau